Espera a sua chegada, para sentir o cheiro do roteiro Aróiaô. Serra, Cailhada, hoje só guarda a lembrança do meu tempo de criança, da ponteira e do pinhão. Junta de cois e meu cachorro caçador, são a salda de restor, tesouro do meu sertão. Maria Nordestina e Bilco Maru! E acorda, Brasil! E o cavalo ligeiro e obediente, e eu chegava na frente, sempre o controfeu na mar. Brasil! E o cavalo ligeiro e obediente, eu sou a água do ron, sou o pão de mandá-carum, eu canto e sou o sertão. Sou o marido, sou a água do ron, sou o pão de mandá-carum, eu canto e sou o sertão. Ei, Maria Nordestina! E o peixe a mão do meu ron, 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 vasqueiro da munhaca pesada, faz um laço e dá um nó. Vasqueiro da munhaca pesada, faz um laço e dá um nó. Sua boiada, espera a sua chegada, para sentir o cheiro do vaqueirá boiado. Veio, sarra, papalhada, o meu tempo de criança, da ponteira e do vião, juntado e do地方 meu, tenho cachorro caçador! Faio, Bilco, Maru e Maria, Nordestina no Acorda Brasil, dessa quinta-feira, é só alegria! Última! Aí, quem cantou para a gente foi a dupla, Maria Nordestina e Bilco Maru no Acorda Brasil. É gente que faz sertão de verdade, é gente que tem cultura de verdade, sertanejidade e nordestantismo na alma. Valeu, Maria Nordestina e Bilco Maru. Olá, meu amigo Anílio Barbosa. Passando para desejar um bom dia, pedindo a Deus saúde e paz para todos os amigos. Roberto Miller, Dagmar Pereira, Nelício Buscapé, Zéquiel Silva, nosso amigo Genildo Soura, Paulo Lima do Forró, Chiqui Forró Pesado, Zéquiel Silva, Maria Nordestina. Eita, Deus abençoe a todos. Vamos embora! Júnior Vieira, tudo ligadinho por aqui, meu filho. Bora, simbora que agora tá chegando o caju e castanha, estão chegando! Não é meu, não! Olha! Ele aprontou, ele aprontou! Esse recado de amor com beijo e fronho não é meu, não! E de quem é, cachorro? Deve ser do João, deve ser do João! Esse leijerri jogado no pão de milagre... Aí é caju e castanha, não é meu, não! Deve ser do João! Como é um cabelo que eu sou tendo... Eu vi com a gente aí nas trocadas No futebol da semana Escalinha cavaltada O Guilherme pedindo a malanda E me tentando com a mulherada Bebe o celular da gente E a cara é infestada E pego o celular da gente E a cara é infestada Esse recado de amor com beijo e flor Não é meu, não! E de quem é, cachorro? Deve ser do João! Deve ser do João! Deve ser do João! Esse leijerri jogado no panco de um carro, não é meu, não! E de quem é, seu cachorro? Deve ser do João! Deve ser dos vãos Deve ser dos vãos Deve ser dos vãos É desse jeito que eu gosto E quem é seu cachorro? Deve ser dos vãos Caju e castanha Maria Nordestina e Bilco Maru No Acorda Brasil Dessa quinta-feira Só alegria Esse é sucesso Caju e castanha É a dupla do Brasil Não é um parceiro Malagueiro Traz uma cerveja gelada Mas ele é rápido E é quem me arranja peladas Ele não gasta dinheiro Só fica encostado na turma casada Pega o celular da gente E a carangueira gastada Pega o celular da gente E a carangueira gastada Esse recado de amor Deve ser dos vãos Deve ser dos vãos Esse hoje é o jogado Pega o meu irmão E quem é seu cachorro? Deve ser dos vãos Deve ser dos vãos Então